Música Durante o patrulhamento no domingo, por volta das 12h10, a Polícia Militar recebeu informações sobre indivíduos que haviam invadido uma casa abandonada na rua Eduardo Luiz Gomes Lopes, no bairro Santa Isabel, em Eloy Mendes, e que estariam em atrito. Ao chegar ao local, um dos envolvidos, conhecido no meio policial e com 25 anos de idade, fugiu numa motocicleta sem placa, deixando aí para trás um veículo BMW cinza com placas de diadema São Paulo, que estava com a porta aberta. Outro indivíduo, não identificado, também conseguiu fugir dentro da casa. A APM abordou um homem de 21 anos e uma mulher de 35 anos. Após consulta ao sistema informatizado, foi constatado que ambos possuíam mandados de prisão expedida pela comarca de Alfenas. Durante as buscas na casa, foram apreendidos 224 pinos de cocaína, três sacolas com pasta base de cocaína, 136 buchas de maconha, seis pacotes grandes de maconha, um vidro grande, contendo grande quantidade de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular e também R$ 186,00 em dinheiro. O veículo foi removido ao pátio credenciado e os suspeitos foram conduzidos à delegacia de plantão junto com os materiais apreendidos, onde o flagrante foi ratificado. Você ama seu carro? Ele é mais que um veículo, é parte da sua história. Mas para mantê-lo sempre em perfeitas condições, é preciso um cuidado especializado. Apresentamos o WS Rodas Auto Center, onde seu carro estará sempre em boas mãos. Na WS Rodas Auto Center, oferecemos uma gama completa de serviços para garantir o melhor desempenho e segurança do seu veículo, desde limpeza de bicos e higienização do ar-condicionado, até alinhamento, balanceamento e muito mais. Troca de óleo, freios, escapamentos, amortecedores, não importa a necessidade do seu carro. Nós estamos aqui para resolver. Além disso, oferecemos uma ampla variedade de rodas esportivas e pneus para dar aquele toque especial no seu veículo. Com duas lojas estrategicamente localizadas para melhor atender, estamos sempre prontos para receber você e o seu cargo. Na loja 1, estamos na Praça Zoroastro de Oliveira, número 17, no centro de Campanha. E na loja 2, Avenida Deputado Renato Azeredo 222, em Peró, Três Corações. Não deixe seu carro nas mãos erradas. Traga-o para WS Rodas Auto Center, onde cuidamos do seu veículo como se fosse nosso. Seu carro merece o melhor. Venha nos visitar hoje mesmo. WS Rodas Auto Center. Seu carro em boas mãos.